Olá, boa tarde, segunda-feira 5 de outubro, a uma semana do dia das crianças, eu convido você que está em casa ou no trabalho para compartilhar informação comigo e começar a semana bem informado. E os destaques de hoje, atenção, Polícia de Sorocaba recupera a bicicleta de triatleta internacional e você vai ver ainda. Seguem internados os dois PMs baleados por bandidos em Sorocaba, um dos policiais levou um tiro de fuzil no rosto. Mesada para as crianças, saiba a importância da orientação adequada para os filhos que utilizam o próprio dinheiro. Há uma semana do dia das crianças, a TV Sorocaba SBT exibe nesta semana a série Tempo de Infância. Vamos falar sobre essa fase gostosa da vida, as lembranças, sonhos e amizades dessa época. Vocês mais gostam de fazer? Então! A polícia ainda procura os bandidos que alvejaram dois policiais militares em Sorocaba. Os bandidos mandaram bala com arma de grosso calibre, hein? Um dos PMs tomou um tiro de fuzil no rosto. Você sabe o que é isso? Um negócio impressionante. Vem comigo, é notícia, manda pro ar. Na viatura, as marcas dos disparos que atingiram os vidros e uma das portas. Os tiros feriram dois dos três policiais da Força Tática que estavam no veículo. Segundo informações da polícia militar, os PMs desconfiaram de um veículo que trafegava em alta velocidade na rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 94, no sentido capital. No momento da aproximação, os criminosos alvejaram a viatura. Não houve nem tempo de reação. O sargento foi atingido no rosto, o auxiliar foi atingido no braço. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, os nossos policiais foram baleados. Os policiais foram encaminhados conscientes ao Hospital Regional de Sorocaba. A polícia faz buscas pela dupla, mas ninguém foi preso. Tem uma série de informações, estamos investigando, contando com a ajuda da população, inclusive. A ideia é localizar esse veículo envolvido o mais rápido possível. Ele está com o vidro traseiro todo estourado. É um veículo CRV preto. E se alguém tiver alguma informação, pode nos ajudar. A partir da captura desse veículo, eu acredito que a possibilidade de prisão dos criminosos é muito grande. Não é possível. 190, hein? 190. Alguém deve ter visto esse veículo. Vamos fazer o seguinte, vamos atualizar a notícia. Nós queremos saber o estado de saúde dos policiais que passaram por cirurgias agora pela manhã. Nós estamos ao vivo com o repórter Pedro Torres. Está aí o Pedro Torres, que esteve nesse caso desde as primeiras horas da manhã. E tem as últimas informações. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Pois não. A informação recente que eu tive por parte da assessoria de imprensa da Polícia Militar aqui em Sorocaba é que os dois policiais continuam internados. Como você disse, um deles atingido no rosto por um fuzil. A bala teria atingido por parte aqui dos olhos e saído na parte de trás, na parte do ouvido. Um outro ferido com menos gravidade no braço e o estado de saúde desses dois policiais, segundo a Polícia Militar, é estável. A Polícia Procura realiza uma grande busca por esses suspeitos que, de maneira ousada, alvejaram essa viatura da Polícia Militar, a viatura da Polícia, da Força Tática da Polícia Militar e que nem esperaram uma abordagem. Embarazal, em movimento, alvejaram a viatura dos PMs. Muito bem, Pedro. Então vamos só confirmar, Pedro, rapidinho. A suspeita, o carro que está com o vidro atrás estilhaçado, né, porque também foi atingido, é um carro, é uma CR-V. É isso? Isso, isso. Como você disse, é um veículo, qualquer pessoa que avistou um veículo grande, né, daquele estilo SUV preto, com vidro de trás danificado, pode ligar o 90. Ok. Muito obrigado, Pedro, pelas informações. Daqui a pouco você retorna. Seguindo aqui as outras notícias policiais desta segunda-feira, três homens foram presos em flagrante colocando um chupacabras, equipamento usado para reter envelopes e depósitos em agências bancárias, na cidade de Jundiaí. Segundo a guarda municipal, enquanto os dois praticavam a ação, um outro esperava do lado de fora da agência, dentro de um carro. As imagens de vídeo monitoramento da GM mostram quando os dois suspeitos caminhavam no centro, em direção a uma segunda agência, que eles colocaram os equipamentos. Você está vendo aí as imagens. Os suspeitos, segundo informações da polícia, são moradores da cidade de São Paulo. Eles foram encaminhados para a Polícia Federal de Campinas. Além do veículo utilizado pelos bandidos, foram apreendidos diversos cartões de crédito de diferentes bancos, e a Polícia Técnica compareceu nas agências para periciar os objetos apreendidos. E em Sorocaba, os dispositivos foram encontrados em duas agências bancárias. Em uma delas, no centro da cidade, seis equipamentos, chupacabras, foram apreendidos pela Polícia Militar. Uma cliente teria feito a denúncia. Uma cliente também avisou a Guarda Civil Municipal, que apreendeu outros cinco dispositivos instalados em caixas de uma agência da Avenida Itavuvu. Mais de R$ 700 foram recuperados. Ninguém foi preso. E aproximadamente 200 quilos de maconha e 20 de cocaína foram apreendidos por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, em um centro de distribuição de drogas, segundo a polícia, no bairro Quintas do Imperador, em Sorocaba. A descoberta aconteceu durante a investigação realizada por policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre roubo de carga. O objetivo inicial era identificar um possível depósito de mercadorias de procedência duvidosa. Um homem de 25 anos que estava no local foi preso. Duas armas, materiais para a embalagem da droga e balanças de precisão foram apreendidas. Nós mostramos as imagens aí. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. A gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas. Elas trazem consequências. Dois casos de latrocínios foram registrados em Itu em menos de sete horas. O primeiro caso aconteceu na estrada municipal do Taquarau. Três homens, um deles armado, invadiram um estabelecimento comercial e levaram R$ 100 em dinheiro e um carro. Na saída, os criminosos atiraram em um cliente do estabelecimento de 53 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu. O veículo levado foi localizado queimado próximo ao local do crime. Em outro caso, no Jardim Europa, um homem de 37 anos foi encontrado morto na casa dele. Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que três homens, entre eles um armado, invadiram a residência da vítima e levaram R$ 800. Ele também não resistiu aos ferimentos. Nos dois casos, ninguém foi preso. Olha, um crânio foi encontrado na garagem de uma casa na Avenida Caetano Rugieri, em Itu. O morador que passava pela avenida viu o objeto e chamou a polícia. O material foi recolhido e encaminhado para a perícia. A polícia não passou maiores informações sobre esse caso. E um pai feriu o filho com um facão no bairro cercado em Araçoiaba da Serra. Segundo a Polícia Militar, ele tentou separar uma briga entre os dois filhos. A mãe também tentou separar a briga e acabou ferida. Todos foram levados para o pronto atendimento da cidade e deverão ser encaminhados para a delegacia. E um homem foi preso por agredir a esposa e porte ilegal de arma do bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, mesmo com a chegada da PM, o suspeito continuou agressivo e foi necessário chamar mais viaturas para o local. Dois colegas do marido, que também estariam embriagados, teriam segurado a vítima enquanto ela era ferida pelo companheiro. As agressões ocorreram na frente do filho deles de um ano e oito meses. A vítima sofreu um corte na mão e foi socorrida ao Hospital São Vicente. A criança não teve ferimentos. Dentro da casa do agressor, foi encontrada uma arma. Ele e outro homem, que teria ajudado a segurar a mulher, foram encaminhados para a delegacia. Um homem de 50 anos ficou ferido durante um assalto em Iperó. Segundo a Polícia Militar, o roubo foi praticado por dois menores. Durante a ação, os suspeitos efetuaram um tiro que acertou a mão do homem que teve a bicicleta roubada. A vítima foi socorrida à unidade de pronto atendimento de Iperó e transferida para o Hospital Regional de Sorocaba. E a polícia de Sorocaba recupera a bicicleta de uma triatleta internacional chamada Luca Glazer, que foi furtada em Curitiba há mais de um ano. O repórter Renato Raggio tem os detalhes direto da Delegacia de Investigações Gerais. Boa tarde, Barazal. A polícia chegou até a bicicleta depois de tentarem vendê-la em um site de negócios. Sobre esse assunto, eu converso agora com o delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba, Acácio Leite. Boa tarde, doutor. É isso mesmo? Então, a própria vítima, a própria triatleta fez contato conosco aqui, moradora em Curitiba. Tomou conhecimento de que uma pessoa aqui de Sorocaba estava anunciando a bicicleta. Nós fizemos, então, uma rápida investigação e, no final de semana, chegamos até esse indivíduo. A partir dele, chegamos em uma outra residência de uma senhora, uma diarista, aqui na cidade, e conseguimos recuperar a bicicleta intacta. Já tem pistas e quem pode ter feito isso? Então, existe toda uma história atrás disso, né? Ela, a triatleta, é residente em Curitiba, a bicicleta foi furtada lá, e a família dessa diarista é residente lá em Curitiba também. Então, agora, juntamente com a Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, nós vamos fazer a investigação conjunta para tentar esclarecer como essa bicicleta foi furtada lá em Curitiba e veio parar aqui em Sorocaba. Essas investigações devem ocorrer como? Já tem algumas pessoas que serão ouvidas? Sim, todas as pessoas aqui de Sorocaba já foram ouvidas. Resta agora identificar o vínculo dessa família lá na cidade de Curitiba, ouvi-la também, ouvi esse indivíduo também, para tentar chegar ao autor do furto. Uma bicicleta dessa é avaliada em quanto? Alguma coisa em torno de 10 a 15 mil reais em preços de hoje, né? Uma bicicleta importada, preço em dólares, em termos de hoje, alguma coisa em torno de 10 a 15 mil reais. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, doutor. Barazal, voltamos ao estúdio. Ok, Renato. Obrigado pelas informações. E a Semana do Empreendedor começa hoje, e com essa crise na economia, as ações vão estar, claro, focadas para a superação deste difícil momento. Vamos saber dos detalhes da programação com o repórter Pedro Torres. Está comigo ao vivo, volta ao Manchetes Noticidade. Fala, Pedro. É isso, Barazal. São simples detalhes, né, que o empreendedor deve se ater nessa difícil fase para superar de vez essa fase. Esses detalhes são abordados aqui na Semana do Empreendedor, lá no escritório do Sebrae Regional, e aqui nessa tenda armada na Praça Coronel Fernando Prestes. Eu estou ao lado, Barazal, do Eduardo Flude, ele que é consultor regional aqui do Sebrae de Sorocaba. Quais são essas orientações? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Nós estamos dando orientação de como fazer uma boa gestão do seu negócio. Gestão de marketing, gestão financeira, gestão de produção, gestão de recursos humanos. Ou seja, a empresa, ela tem que fazer essa gestão independente do momento que a gente vive, se é de crise ou não, principalmente agora. Mas, tendo crise ou não, a empresa precisa, deve fazer essa gestão. E essas orientações são coletivas aqui também na tenda, né? Como é que faz? Quais são os horários? Sim, a partir das 9h15 da manhã, começam as orientações coletivas. São palestras de vendas, de marketing, de finanças, que estão à disposição de quem vem visitar a gente aqui na empresa, dos empresários e empreendedores que vêm visitar a gente aqui na tenda, aqui na Praça Coronel Fernando Prestes. Posso chegar um pouquinho antes, por volta das 9h? Isso, chegar um pouquinho antes, realizar o seu cadastro junto aos nossos recepcionistas e se encaminhar para a palestra. E se tornar um empreendedor de sucesso? Sem dúvida nenhuma, Pedro. Conte com o Sebrae para isso. Então, tá ok. Muito obrigado, Eduardo. É só lembrar também, Barazal, que esses atendimentos podem ser feitos por telefone do Sebrae, que é 0800 570 0800. E no site do Sebrae está todas essas palestras, as informações, os horários, enfim. www.sebraesp.com.br, Barazal.